Galera, tô de volta no Keydrop para testar novamente as caixas novas que foram lançadas A gente vai fazer batalhas com 4 caixas dessas aqui, ó Eu vou usar desde a caixa de R$194 até a caixa de R$2.300 A gente vai tacar todas essas caixas aqui em batalhas e vamos tentar tirar um profit, mano Ó, sem muita enrolação, já vou criar aqui uma batalha Eu queria começar testando só essa caixinha da Pantera Negra aí Vou colocar dois bots aqui, coloquei no modo underdog Ou seja, eu preciso dropar skins baratas para vencer essa batalha Torcendo para os bots droparem skins super caras Comecei mal, velho Comecei mal, mas ainda dá para recuperar ainda, né? Temo cal? Meu Deus do céu, velho Por que eu liguei o modo underdog, cara? Não acredito, não acredito Bom, eu tô muito curioso para como vai ser a caixa do Thor em uma batalha Mano, eu vou deixar para a próxima batalha Agora eu vou fazer uma batalha só com uma dessa daqui do Pantera Negra E vou colocar uma do Spider, mano Eu gastei toda a minha sorte de dropar skins boas na última batalha com aquela Temo Cal Botei o modo underdog de novo, vamos tentar vencer isso daqui agora Nossa, achei que a Hyper Beast valia menos, velho Caixa de R$400, vamos ver o que que dropa Faca Boa, boa, boa Faquinha para nós, vencemos Beleza, 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 beleza Eu vou dar mais uma chance, mano Para essa caixa aqui do Pantera Negra sozinho, mano Sozinho, 4, só 4 Mas eu vou deixar o modo clássico E vou tirar 1x1 com o bot, velho 1x1 porque eu tô muito confiante que eu posso dropar alguma coisa boa e levar embora para casa E de bônus eu levo as skins do bot Vish, que isso, que isso, velho O bot começou desse jeito, mano Calma lá, velho Calma lá, mano Olha a vontade que esse bot já abriu de mim Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Devia ter colocado o modo underdog Mantido no modo underdog Aqui eu repei Aqui eu repei, mano Aqui eu repei, já era Ó, vamos fazer o seguinte, mano Eu já tô curioso para abrir as 3 caixas mais caras aí desse evento juntos É o Spider, é o Joker, é o Thor Essa batalha vai ser insana Mas antes de pôr essas caixas aqui Eu vou dar uma enrolada, mano Eu vou dar uma enrolada para testar a nossa sorte, tá ligado? E vou deixar 2 bots no modo underdog E por que eu vou dar essa enrolada? Ah, para os bots ficarem sem paciência, mano Os bots vão ficar sem paciência E no final eles vão dropar coisas muito boas Olha o skin que eu começo dropando, uma caixa de 10, mano Meu Deus, meu Deus Vamos nessa, vamos nessa Essa batalha aqui é para levar tudo, tá ligado? Então eu vou levar todas as skins aqui também Dessas 10 caixas Vai ser de brinde no final ali Vamos só torcer para que na última caixa do Thor Eu não drop nada Se eu não dropar nada de bom na caixa do Thor, meu amigo Tá garantida a vitória Tenho certeza que esses bots vão se ferrar Numa das 3 caixas mais caras ali do evento E a gente vai conseguir levar uma bolada para casa nessa batalha Se preparem, velho Se preparem que já vai chegar, mano Até agora eu dropei 60 reais O bot do meio tá forte, hein, mano Não dropou nada ainda, mano Não dropou nada de bom Vamos lá Vamos torcer para ele pelo menos empatar comigo aí Dropando alguma skinzinha de 50 Nessas próximas 3 caixas Mas também não tá com muita vantagem não, velho Não vai mudar muita coisa ali Quando chegar na caixa do Spider Já vai quebrar aí tudo, mano Vamos lá, vamos lá Eu quero muito ganhar essa batalha Esticar no Profit Levar uma faca muito insana Que um desses bots vão dropar na caixa do Thor E agora é a caixa do Spider Caixa de 500 reais Meu Deus, dropei uma faca de 2 mil, velho Caixa do Joker Vai, botzinho Vai, botzinho Boa Baioneta a cama Meu Deus do céu Vou arrancar meus cabelos Agora é a caixa do Thor Tá valendo muito essa batalha Vamos analisar Quanto vale essa Vulcan? Meu amigo do céu 18k Eu não estou acreditando Mano, eu quero essa baioneta, velho Eu quero essa baioneta Meu amigo do céu O que a gente acabou de fazer, mano? Ó, antes de qualquer coisa Meu Deus do céu, velho Mano, o cara O bot dropou uma M9 Eu não sei nem que caixa Que o bot dropou uma M9, velho Eu preciso reanalisar essa situação aqui M9 Black Laminate E ainda veio uma baioneta Gamma Doppler Mas veio Onde que veio essa baioneta? Eu acho que foi na caixa do Joker Mano, 18k Em uma batalha O que que está acontecendo? Clã do céu Mano, sabe qual que era o meu sonho? Vou falar o meu sonho Na realzinha pra vocês Que essa baioneta Gamma Doppler Viesse P1 Que é Phase 1 Diamond Jam Meu amigo Se vier Diamond Jam Eu vou ter um treco Olha isso AWP Fade Eu acho que a AWP Fade Se ela vier com uma boa quantidade de fade Dá pra ficar também, mano O resto O resto eu vou vender Porque Não tenho que encarnar essas coisas aqui, não Mano do céu Obrigado Obrigado Que drop Na moral, galera Que que foi que acabou de acontecer? Meu amigo Eu falei pra vocês Que ia acontecer isso Eu falei Que os bots Iam dropar As facas Insano Iam se ferrar Mano Que que foi esse profit? Que que foi esse profit? 12 Não Quanto de profit, velho? Eu criei a batalha Ela custou Acho que 4 mil E dropou 18 Então tipo assim 14k de profit Em uma batalha Que que é isso, velho? Ó, galera Já temos instantaneamente As duas trade offers Eu falo a verdade O que drop Envia as skins na hora Eu quero ver A porcentagem de fade Dessa AWP E eu quero ver A fase Dessa baioneta, mano Ah, infelizmente Essa WP aqui Ela tá só com 80% Mas Tá 0.00 Eu não acho que tenha Muito overpay Com 0.00 Mas ao mesmo tempo 80% Cravado De fade Tem gente que gosta Porque Ela tem o máximo De roxo possível Né, mano E fica bonita, velho Eu particularmente Gostei da WP fade Acho que vou ficar com ela Até porque Já vem dois stickers Ali de graça Vamos ver a baioneta, mano A baioneta é fez E o, velho Nossa Será que isso aqui É uma Diamond Jam, velho? Pior que não é, velho Não é uma Diamond Jam Eu sei disso porque Primeiro que baioneta É difícil de ter Primeiro que baioneta É meio difícil De ser Diamond Jam, né? Mas ela tem um pouco De verde na lâmina Na ponta da lâmina E ela tem um pouco De roxo aqui No meio do corpo, né? A Diamond Jam Ela não pode ter Nem verde Nem roxo O Float Tá bom 0.02 Mas assim Eu vou ser sincero Com vocês Eu gostei muito Das duas skins, mano Eu vou aceitar logo As duas, velho Poucas, mano Poucas Pegamos A Alp Fade Vamos pegar também Essa baioneta Gema Eu pedi Fez 1 Ela veio Fez 1 Tá ligado? Então Tá tudo certo Pra mim assim, mano Tô feliz Tá ligado? Baionetazinha Coisa linda Ela quase Ela quer ser uma Diamond Jam Mas ela não é Ela quase que é E a Alp Fade, porra Ela veio .00 Com dois stickers holográficos E uma quantidade de Fade Que tipo Tem gente que eu acho Que gosta, né? Eu acho que tem gente Que gosta dela sim Ó, fazer aquele Storyzinho maroto, né, mano? Inclusive Se você não me segue Ainda lá No Instagram No Twitter e tal Pode seguir Pode começar a seguir Porque lá eu tô comprando E vendendo muitas skins Inclusive Se você quiser comprar De mim, cara Essa Alp Fade aí Ou essa baioneta Gema Doppler Só entrar em contato Beleza Porque essas skins A princípio Eu não vou ficar A não ser que fosse Uma Diamond Jam Perfeita Ela quer ser uma Diamond Jam Mas ela não é igual A minha carambola Galera Muito, mas muito feliz Com os drops Que a gente conseguiu No vídeo de hoje, cara Tá faltando vender Essas porcariazinhas De vintão aí Beleza E ainda tenho 7.800 Para fazer algo Aqui no Keydrop Bom, eu também já tô Acumulando muito ponto Aqui do evento Já tô com mais de 400 mil pontos Peguei pontos do depósito Peguei pontos Abrindo essas caixas E agora é o melhor momento Para depositar Aqui no Keydrop Tá? Não vai depositar Uma grana Muito alta, cara Cuidado Ó, o código login Te dá 10% Você vai ganhar Além do 10% aí Os bônus Do evento As moedas Douradas E você vai poder participar Do próximo sorteio Que eu vou soltar Em breve Que vai ser um sorteio Insano Com mais de 10 mil reais Em facas A gente vai conseguir Essas facas No próximo vídeo Aqui no Keydrop Eu gosto de pegar As facas E já sorteá-las Para vocês Então Eu acho que Nessas caixas Aqui mesmo Provavelmente Na caixa Joker Que foi a caixa Onde o bot Lá dropou A baioneta Gama Doppler Provavelmente Aqui eu vou encontrar Umas facas Insanas Para já fazer Sorteio Para vocês Então No próximo vídeo A gente faz isso Não esquece De deixar o like Obrigado por assistir Até aqui E muito feliz De ter ganhado Essas esquizinhas No vídeo de hoje Cara Tamo junto Até a próxima Falou